Música Na manhã de hoje, nós, todos os residentes do Hospital Marieta, estamos em apoio ao nosso colega da ginecologia obstetrista, que foi covardemente agredido enquanto exercia a sua atividade na manhã de ontem. Pedimos o apoio e conscientização da sociedade com relação à situação que estamos trabalhando. Obrigada. Música